Qual foi? Tá perdido aí, meu mano? Tô perdido? Não, mano. Vim aqui diretamente só pra conversar com você. O que foi? Cadê o olho pra ver se não vai ter aqui? Eu coloco o negócio no bolso, beleza? E eu vi que você botou no bolso. Então vai mentir pra quê, mano? Isso aí, mano. E aí, rapaz? De boa? É aí, buscar a bike. Vem pegar a bike? Deveu, não te dá? Não, mas agora vai ser só na paz aí agora, tá ligado? Foi um negócio de momento, tá ligado? Você sabe o que aconteceu, você sabe... Acho que você viu o vídeo, né? Vamos lá, na segunda, ele falou a verdade, né? É, eu falei, né, meu? Mas você sabe que mesmo assim você errou, né? Você sabe que mesmo assim você vacilou de ter feito... Você sabe disso, né? É. Eu vim buscar a bike aí agora, não é pronto, não é pronto. Entra e a gente vai conversar, beleza? Mas antes de tudo, eu quero conversar com você. Vem cá. Entra aqui. O bolso já tá ali esperando. Pronto. Finalmente. Foi mais fácil colocar os dois juntos, né? Porque da vez passada, o senhor Phil já sabe o que aconteceu... Tá querendo ficar de boa. E aí? O que tu acha dessa ideia? Tá querendo ser amiguinho de novo, é? O que tu acha dessa ideia aí? Eu acho que a gente tem que pensar direito, né, Phil? Não. Essa é amiga. Por que pensar direito? Tem que pensar bem, um pouquinho. E aí? Tu acha mesmo, Phil? Que tu merece mesmo? Mereço. E o cortezinho do Jack é? É, mas não muda de assunto não. O papo aqui é o seguinte. E aí? Você acha que... Você merece? Merece. Mereço, com certeza. Tem certeza? Podemos confiar? Será que dessa vez a gente pode confiar em tu, Phil? Vamos. E aí, Kevin? Eu acho que é uma possibilidade a ser pensada, né? Vou fazer o seguinte. Sabe a você que foi quem correu atrás? Bora, Tia. Não sai daí. Vocês dois ficam aqui. A gente vai conversar sobre isso. Mas calma aí. Não sai daí. 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 E aí, amor? É, amor. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a gente tem que deixar essa história pra lá, sabe? Eu também acho, sabe? É criança. Apesar dele não ser essa criança que a gente fala que é, certo? Ele pode ser, não pode ser de maior, mas... Já tem um entendimento de certas coisas, né? É, exato. Mas, tipo, tem a questão também dele saber que tu grava pro canal. Às vezes ele viu que tu tava gravando ali, se aproveitou um pouco da situação. É, tem essa possibilidade aqui também. Então, assim, eu acho que se a gente não esculpar ele, se a gente levar essa história pra mais longe, a gente é que vai estar sendo criança, sabe? É, também acho. Porque, assim, tu lembra daquele versículo bíblico que Jesus fala assim, perdoe 70 vezes 7. Tá ligado? Tem na Bíblia isso aí. Então, assim, é uma ideia que a gente deve levar, sabe? Pra nossa vida. Não foi nada também tão grave assim. Eles não usaram, né? Eles só queriam se amostrar pras meninas. Essas coisas todas. Minha preocupação, acho que hoje eu entendo o que a minha mãe falava. Tipo, ó, cuidado com o que você anda, com o que você usa, com as influências. Porque, às vezes, você começa nisso e pode passar pra outras coisas, entendeu? Exatamente. Pode acabar usando pra poder mostrar que o que você usa. Porque hoje em dia a gente vive num mundo de aprovações, né? O pessoal hoje quer muito ser aprovado. Então, assim... Principalmente por causa das redes sociais. Principalmente por causa das redes sociais. Então, acho que a gente deve mesmo perdoar, levar e esquecer isso de vez. Apesar de eu já perdoei ele uma vez. Você lembra que ele e o Diogo pintaram ali? Talvez a gente manter ele mais próximo é melhor do que a gente afastar ele. Porque ele estando próximo, a gente tem a capacidade de conversar. Talvez ele nos escute. Talvez ele siga o conselho. Exatamente. Se ele estiver afastado, eu acho que ele não vai compreender o que a gente está dizendo pra ele. Não vai aceitar a nossa opinião. Com certeza. E é como falou, eles influenciam, entendeu? Então, eles estão com nós aqui. E deixar de andar com o Paulo, eles não vão. É. Então, é melhor ele andar com o Paulo. A gente estando no pé, a gente estando por perto. Ou sei como o irmão mais velho do Paulo tendo um pouco de controle do que você deixar por aí, né? É, real. Então, vamos esquecer isso, né? Passou. Passou. E é isso. Vida que sai. Vida que sai. Vamos falar pra ele? Bora. Bora. A gente conversou, deu pra poder entender. E assim, a gente vai resolver esquecer tudo isso. Uhum. Beleza? Vai esquecer tudo isso. Mas, por favor, prometa que você vai tentar se comportar. Eu sou comportado. Nem tanto. Nem tanto. Você é um pouco atentado. Não, antes, uma semana atrás eu era atentado, mas agora... Eu quero ver. Só o tempo vai falar isso. O tempo vai falar. Posso dar mais uma chance? Pode. Pode mesmo? Com certeza. E aí, Paulo? Aprendeu a lição? Tem certeza? Tem. Espero que seja a última vez, tá? Uhum. Foi a última vez? Sim. Posso confiar dessa vez? Pode, pô. Phil, eu vou confiar em vocês dois, tá? Ai, tá ali. Então, na próxima, espero que tenha pra ir dar lição. Uhum. Beleza? Beleza. Posso confiar? Confia, pode confiar. Pronto. Pois então, fim de papo, tá? Fim de história. Espero que tenha pra ir dar lição. Beleza? E tamo... Ei, posso colar aí mais tarde? Paulo, deixa eu vou jogar videogame? Pra jogar videogame? Uhum. E aí? Vai vir mesmo? Vem, pô. Daqui a pouco, pô. Só o meu ali em casa. Por, beleza. Vai vir, mas você sabe, né? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe como se comportar de agora em diante, né? Sei, pô. Tamo junto. Mas só você pode. Você achou uma ideia pra jogar videogame? Vou, pô. Amigo, amigo de sempre aí. Pois é. Daqui a pouco, fala aí. Eu vou jogar um GTA naquele pique. Claro. Porra é nóis, pai. Valeu, hein? E é isso. Né? Acabou. Essa história foi, tipo, muito intensa pra mim. Esses dias. Foi algo, assim, que teve que viajar. Teve que ir atrás de segundo. Inclusive o segundo, depois eu vou gravar um vídeo. Porque ele vai ter que se resolver com a mãe. Beleza? Porque a mãe tá muito magoada com ele por causa disso. Mas a mãe vai conversar com ele depois sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo. Ou posso postar. Acho que eu vou filmar mesmo. Aí depois eu posto aqui pra vocês. Tá bom? Mas é isso. Fica essa lição pra vocês. Tá? Não liga pra piscina porque o menino vai vir jogar o produto aqui. Não veio ainda. Ela enverdeceu. Tá? Como já falei no vídeo anterior. Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham aprendido essa lição. Espero que vocês tenham aprendido tudo o que aconteceu. Que isso faz mal. Sei que muitos de vocês já viram pessoas usarem. Acho que isso não faz mal. Que é só uma fumaça que tem um gosto bom. Mas vá por mim e faz mal. E não queira prejudicar a saúde de vocês. Porque se tem uma coisa que vocês tem que zelar realmente é da saúde de vocês. Porque se você tem saúde, você tem riqueza. Porque se você tem saúde, você consegue ir atrás de qualquer coisa. Beleza? É isso. Aprenda a lição. Tamo junto. Posso confiar em vocês? Posso? Espero que sim. Tá? Se inscreve no canal aí abaixo. Deixa seu comentário se você aprendeu essa lição. O que você aprendeu. E se inscreve, ativa o sininho. Porque depois vai vir mais vídeos top. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de 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 Criança.